Música Imagine você poder ver, nem que seja por alguns minutos, a emoção de participar do Masterchef Pois é, um shopping aqui da capital está proporcionando essa experiência para crianças Durante todo este mês de férias escolares Sim, chefe! Essa frase é bem conhecida entre os amantes do Masterchef O famoso reality show de gastronomia da TV Bandeirantes Mas não, essas crianças aí não estão participando da versão Kids do programa Embora semelhanças sejam muitas Essa meninada está se divertindo e aprendendo um pouco mais na estação Masterchef Junior Brasil Uma exposição interativa no conjunto nacional O coordenador do evento explica o roteiro da experiência gastronômica No primeiro momento eles vão ter uma noção do que precisa para ser um chefe Principalmente na parte de utensílios Vão descobrir o nome da roupa do chefe Vão fazer uma brincadeira ali que é um teste a cegas Onde eles vão fazer um teste de paladar e olfato Descobrir o que estão cheirando e o que estão provando E depois eles chegam na cozinha que é o grande frenesi do evento em si Da cozinha Masterchef Junior Brasil Aqui eles vão ter uma experiência muito semelhante com a do programa Inclusive com o tempo para montar o prato E a parte que eles gostam mais E será que a garotada curtiu vivenciar um pouquinho do clima do Masterchef? Muito legal O que você mais gostou? Da comida De fazer ou de comer? De fazer ou de comer? Brincando aqui, já se imaginou lá no Masterchef? Eu acho que sim Os pais que puderam acompanhar toda a experiência Também aprovaram os quitudes preparados pelos chefinhos Dez, nota 10 Uma delícia, nota 10 A estação Masterchef Junior Brasil vai funcionar até o dia 29 de julho Uma oportunidade e tanto para a criançada aproveitar as férias E se divertir no universo da gastronomia É de graça A criança, basta os pais chegarem com meia hora de antecedência Fazer o cadastro no próprio local E participar Cara, se você tem algum problema aí na rua onde você mora Ou sugestões de reportagem Então entre em contato com a gente Anote aí nosso WhatsApp 999769204 O Banho de Cidade, primeira edição Vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã, meio dia e meia Tchau Tchau